O nosso primeiro convidado nesta edição de conjuntura é o Dilon Márcio de Moraes. Ele que é reitor da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. Obrigado pela participação. Como é que a UNEAL vem convivendo nesse período de pandemia que já está completando, já completou um ano aqui no Brasil? Bom dia, Flávio. Então, veja, tem sido para todas as instituições de ensino superior e a educação de forma geral, a educação básica também tem sofrido muito com a pandemia. Para nós foi um grande desafio. Aquele primeiro momento em março do ano passado, quando a pandemia tomou uma dimensão mais intensa no Brasil e que as universidades pararam, nós tivemos reuniões com as instituições de educação superior de Alagoas, educação básica e nós resolvemos parar. Naquele momento, em março, nós não sabemos muito bem o que viria pela frente. A UNEAL, ela, precocemente, isso antes das outras universidades aqui de Alagoas, nós, no nosso Conselho Superior da UNEAL, levamos a proposta de já iniciarmos algumas atividades de forma remota. No primeiro momento, nós começamos ali para abril com algumas atividades remotas, mas ainda não obrigatória, tanto para os nossos professores como para os nossos alunos. E nisso, nós fomos maturando uma proposta de ensino remoto, contratamos empresas para dar esse suporte e, a partir de agosto, nós começamos um semestre todo remoto. Nós chamamos de semestre especial porque ele foge a nossa oferta, que são só de cursos regulares. Então, a gente estava trabalhando de forma remota e, de agosto, nós já começamos um semestre todo remoto para os nossos discentes. Então, nós tivemos o primeiro semestre, esse ano já começamos novamente com um semestre remoto e temos trabalhado muito satisfatoriamente com essa forma remota. Nossos alunos, a maioria, são jovens, já mexem muito com tecnologias. Então, para alguns, a dificuldade maior é a acessibilidade. Nós temos muitos alunos na UNEAL que não têm renda, então, precisa de um apoio financeiro para ter acesso à internet. Felizmente, nós conseguimos fazer um projeto junto ao FECOEP para liberação de recursos para o pagamento. Nós temos um programa na UNEAL chamado Bolsa Alimenta, que é um programa que é financiado pelo FECOEP e esse recurso é dado ao alunos de baixa renda. Então, nós solicitamos ao FECOEP que esse recurso do Bolsa Alimenta fosse transformado em bolsa para esses alunos de baixa renda que não têm acesso à internet. Então, essa bolsa já é para alunos de baixa renda, mas a gente deu esse foco. Então, a gente deu um reduzido um pouquinho no valor da bolsa, mas conseguimos, com isso, atender um número muito maior de alunos. Tanto que nós lançamos um edital de mil bolsas para que esse aluno de baixa renda pudesse ter acesso e pagar, no caso, um plano de internet, seja de Wi-Fi ou pagar os créditos. E, com isso, o impacto da pandemia foi maior. Mas é uma situação muito difícil para todos nós. A gente tem esse desejo, eu espero que essa pandemia passe logo, de voltar às nossas atividades presenciais, às nossas pesquisas. Esse ano foi um ano de comemoração dos nossos 50 anos, que a gente acabou não podendo comemorar isso presencialmente, com uma grande festa da nossa universidade. E como é que vocês conseguiram, em termos de participação dos alunos? Vocês conseguiram 100% com esse sistema remoto? Veja, a participação 100%, ela, de fato, a gente tinha dimensão que ela não ocorreria. Não ocorreria porque nós não quiséssemos. Nós criamos todos esses instrumentos, como a bolsa para o aluno de baixa renda, formação para esses alunos. Mas muitos alunos não queriam fazer o estudo remoto. Tipo assim, eu fiz o vestibular para o curso presencial e eu não quero assistir aula remota. Então, na resolução do Conselho Superior, a gente congelou o semestre desse aluno que não quer assistir aula remota. Então, se ele quer fazer aula presencial, então a gente respeita. Então, a gente sabia que nem todos os alunos da universidade adeririam a essa modalidade. E aqueles que quiseram aderir a essa modalidade, a gente deu as condições para que eles pudessem participar. A gente sabe que não é a mesma coisa. A gente teve que criar uma metodologia de ensino diferenciado, né? Porque o ensino remoto é diferente do ensino presencial. As metodologias do ensino remoto, elas têm uma outra perspectiva. Então, assim, o aluno não consegue ficar quatro horas de frente a um computador, como a gente consegue, por exemplo, numa sala de aula presencial, estar ali com o aluno durante uma manhã inteira. Então, nós tivemos que mudar essa metodologia, criar uma outra forma de ensinar. Então, tivemos essa dificuldade. Pedagogicamente também, para a gente, foi um grande desafio como docentes, porque a gente também está acostumado com uma metodologia presencial. E trabalhar de forma remota, também, para nós, professores, foi um grande desafio. Então, a gente, no primeiro momento, teve aquela sensação, às vezes, está dando aula, você, às vezes, os alunos te ligam ali à câmara, você parece que está falando sozinho, né? Você está falando para ninguém. Eu acredito que vocês, na comunicação, se acostumaram com isso, porque você está ali em frente com a câmara, falando para espectadores do Brasil inteiro. E você se acostuma a falar para uma câmara, sabendo que as pessoas estão do outro lado e assistindo. Mas, na nossa atividade docente, a gente gosta ali daquela presença, de você ver a reação do aluno, você ver quando o aluno está acompanhando a transmissão do seu conhecimento, que você está falando quando empolga, quando aquele conhecimento não está empolgando. Então, isso, para a gente, também foi um impacto. Então, a gente sabe que nesse processo tem perdas, tanto para o aluno como para a gente, é um processo difícil, mas, assim, é o que nós temos e a gente tem que tentar superar isso para trazer o menos possível de prejuízo para os nossos alunos. Bem, professor, poucos esperavam que a pandemia durasse tanto, né? Já estamos aí com um ano dessa situação do coronavírus atrapalhando a vida da gente. E, em termos de imuneal, o que é que vocês planejaram para 2021 nesse cenário? Certo. O que é que a gente planejou para 2021? Primeiro, o ano passado, a gente sabia que não teríamos como concluir de forma presencial, porque a pandemia, todos os estudos, né? E a gente sempre apoia tudo aquilo que vem da ciência, como universidade, não dá para a gente entrar nessa onda que a gente vê aí de descrédito da ciência. Pelo contrário, a universidade, ela é ciência. Então, a gente sabia que existiria uma primeira onda, que existiria uma segunda onda e que ainda deve vir uma terceira onda. A tendência é que essas ondas fossem diminuindo, né? Mas com o descaso e com essa falta de uma política mais severa, né? Para que a gente tenha vacinação para todo mundo, a gente está vendo um pico maior do que foi da primeira onda. Então, isso gera um problema. Então, o que a gente fez no ano passado? No final do ano passado, nós nos reunimos quanto universidade e montamos o nosso calendário para 2021. Então, o que nós programamos? Que a gente teria um semestre remoto até maio. De maio a junho, a gente teria ali uma brecha para a finalização de algumas atividades que ficaram abertas de 2020. E a partir de agosto, a gente começaria de forma presencial mesmo com todos os alunos. Inclusive, o nosso ingresso desse ano, por meio do SISU, que normalmente ocorre agora no mês de março, nós também não tivemos. Nós estamos colocando todo o ingresso da universidade para agosto. Então, todas as nossas vagas do vestibular, que eram colocadas para o início do ano, a gente colocou para o mês de agosto, já pensando nessa possibilidade de voltarmos de forma presencial, que eu ainda espero que daqui para lá a gente tenha ampliado essa vacinação da população alagoana para que a gente possa pensar, de fato, em voltar presencialmente. Então, hoje o que nós temos é que até maio a gente continua remotamente. Se tivermos condições, a gente volta no segundo semestre de forma presencial. Mas, se não, vamos dar continuidade às nossas atividades. Até porque a universidade não pode parar. Os nossos alunos continuam se formando. Eu mesmo tenho feito várias formaturas ao longo da pandemia. Então, assim, a gente tem dado continuidade à vida acadêmica da universidade. Seja na pesquisa, que não parou, nas nossas atividades de extensão, tudo de forma remota, como também as atividades de ensino. Nesse contexto, nessa conjuntura, tem sido possível fazer investimento? Tem. A gente acabou assim. No primeiro ano, no ano passado, foi um pouco difícil. Porque o primeiro, no início da pandemia, e claro, isso nós compreendemos, todos os recursos do governo do Estado foram direcionados para a pandemia. construir os hospitais de campanha. Então, toda aquela política que foi voltada para aquela fase inicial. E, claro, todo mundo tinha que dar a sua contribuição. Então, nós tivemos ali, até mais ou menos, no meio de agosto do ano passado, um orçamento apertado. A gente estava no limite mesmo, conseguindo ali só fechar as contas. Não demitimos ninguém. Nós tivemos esse cuidado na universidade de não cancelar nenhum tipo de contrato que envolvesse terceirização de serviços, para que as pessoas não ficassem em uma condição de fragilidade maior. Então, isso aí a gente garantiu. Agora, investimento ficou complicado. Mas aí, a partir de agosto, com a diminuição do número de casos, a gente voltou a ter o nosso custeio normalizado. E nós temos feito muitos investimentos. Inclusive, do final do ano para cá, eu tenho visitado todos os campos. Então, estamos reformando bibliotecas, estamos reformando... Aproveitando que não estamos tendo aula e que diminuímos algumas despesas, que eram comuns dentro da universidade. Então, por exemplo, o nosso professor ia para um congresso, o nosso estudante ia apresentar um trabalho. Então, esses recursos a gente não está mais liberando, até porque não está tendo possibilidade de viagem, congresso. Então, a gente está direcionando esses recursos para investimentos. Então, estamos fazendo várias reformas na universidade, mudanças para quando esse aluno voltar, ele receber uma universidade bem mais confortável. Qual o perfil do estudante, D. Léo? Veja, a Universidade Estadual de Alagoas, ela está distribuída em seis municípios do estado de Alagoas. Então, a gente tem o campus de Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União, e o nosso último campus foi o campus de Maceió. Então, a universidade, ela é uma universidade que nasce no interior e que tem a maioria dos seus cursos no interior do estado de Alagoas. Então, o primeiro público nosso é esse, é um público de pessoas do interior. A UFAO se interiorizou há pouco tempo, a UNEAL já está há 50 anos no interior. Então, quando você chega hoje em várias secretarias de educação dos municípios, com os professores de educação básica da maior parte dos municípios do interior do estado de Alagoas, passaram pela nossa universidade. Então, a gente atende especialmente a filhos de trabalhadores camponeses, as pessoas que estão aí na agricultura, servidores públicos, mas também atendemos, como estamos em polos importantes do estado de Alagoas. Então, a gente atende um público muito diverso. Então, nós temos cursos na área de licenciaturas, nós temos cursos na área de bacharelados, direitos, contábil, administração. Então, a gente tem uma gama diversa de cursos, mas o nosso perfil, normalmente, é esse aluno aí que vem da zona rural ou esses alunos desses municípios do interior. Então, se a gente olha a capilaridade da UNEAL, a gente atende a mais de 60% dos municípios de Alagoas. A única região que a gente não tem, eu acho que não só a UNEAL, mas o estado de Alagoas, mereceria uma universidade ou um campus de uma universidade na região norte do estado. Então, se você chega a essa região ali de Porto Calvo, até Maragogi, é um vazio educacional de ensino superior. Nós temos o IFAO de Maragogi, mas ele é quase Pernambuco e, mesmo assim, só tem um curso de nível médio. Então, aquela região norte do estado é a única região que, de fato, não tem o NEAL, não tem o FAO, não tem o FAO, mas o restante dos municípios do interior do estado de Alagoas, a UNEAL está muito forte, muito presente e a gente tem essa alegria de poder receber em nosso campus uma quantidade muito grande de alunos. Bem, de vez em quando, há quem sugira a fusão da UNEAL com a UNCISAL. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu sou contra essa fusão pela uma simples questão. São duas universidades que elas caminham em sentidos opostos no sentido das suas áreas de atuação. A UNCISAL é uma universidade muito pautada na área da saúde, a UNEAL já é mais focada nessa área de bacharelados e licenciaturas, a gente está no interior. Uma fusão dessas duas universidades economizaria muito pouco para o estado, os cargos ali de reitor, vice-reitor, pró-reitores, mas em termos de dimensão, ficaria muito complicado, porque, primeiro, nós estamos no foco muito no interior e a gente atende a esse público que eu falei a você. A UNCISAL, ela está muito focada na área da saúde e tem uma outra dimensão. A universidade, e isso não é problema, você ter várias universidades no estado, você pega o estado do Paraná, tem sete universidades. O estado do Ceará, que é próximo da gente, tem três universidades estaduais, fora as federais. Então, é comum que os estados tenham várias universidades, dependendo das suas dimensões territoriais ou dependendo da sua estrutura. Eu acho que eu tenho feito, inclusive, com o nosso reitor Henrique, uma pessoa maravilhosa, é aproximar duas instituições. A gente tem que cooperar, a gente tem que atuar junto, como também com a UFAO, com o IFAO, mas eu acho que a união das duas traria muito prejuízo, tanto para a UNEAL quanto para a UNCISAL. Por esse foco que a gente tem, porque cada uma no seu campo consegue ser muito mais efetiva do que, por exemplo, se você trazer para a UNEAL a gestão de hospitais, a gente teria muita dificuldade, porque não é da nossa praia, a gente não está acostumado com isso. Como também levar a licenciatura para os médicos, também seria muito ruim, porque os médicos não estão focados na educação. Então, eu acho que a gente caminha muito bem juntos, aliás, separados, mas atuando de forma cooperada, de forma a interagir as duas instituições, e as duas, assim, a se aperfeiçoar em cada área. Muito obrigado, então, ao professor Adilon Másco de Moraes, que é reitor da UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, pela sua participação aqui em conjuntura. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o deputado estadual Galba Novaes Filho, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho